É hora do HEAD! O jogo pediu pra eu ir de soldado Hum, vambora Tô com uma skin aqui diferente, épica, de osso Da hora 3, 2, 1 Rodada 1, capture pro objetivo Vambora A minha cura Ah, morado! Não tem Heller, não? Ah, morado! Não tem Heller, não? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Matei muito, eita Moira, 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 me ajuda, Moira Os caras estão tomando Tô louco Como tudo doador, né? Esses N.A. tudo é muito bom Ah, é uma trouxa que pensou que ia me matar, é? Alguém precisa de cura Eu só dei uma balacada bem Nessa hora É nóis, porra Equipe, estou curando aqui Eu acho que eu tô curando mais que essa Moira Ai caraca, ai caraca Foi pra mim matar, velho Uhum Cada um fugiu por um canto, fez certo Eita, justiça de cima com um pet pra nerfar Caramba, errei tudo Tchau 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 do outro Porra, mano, essa do ataque de cima é saco, hein? Matei, fui na captura dela uhan Tchau, cara Vem velho, só com a mecânica de fumo Ah, foi muito louco agora Eles vão tomar de novo, não acredito Ah, nas costas, apertei o botão do ult errado Nossa, 99 e 93 gente Vamos lá, vamos lá Nossa, porra Boa Pode me, gente Só não Não, até o zoniado Você nem se contou Eu acho que estou furando mais que a Da mulher Go, go, go Sai pra frente, macacão Estou furando aqui Estou furando aqui Tá um robôzinho Tchau Trouxe Triple kill Soldado é fora Tá Ó Thiago, o seu voz está ficando muito baixo no vídeo Tchau Filha da puta Tchau 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 Que matéi Que matéi A gente está avançando muito Tem que só defender, né A gente só nem dominar o ponto Não, eu tenho que atacar Foda que o ninja não bloqueia as taxas Claro que bloquei, ele desviou um ninja Toma Equipe, estou curando aqui Toma, toma, toma mais um morte Oh, também, robozinho Dessa vez é meu, hein A partida, a jogada da partida Jogada da partida Ó, ó, ó Sabia É só jogar de virgem, né? Vai, carai A partida foi feio, né? Mas tudo bem A3 também caiu aí, aí morreu Muito bom, muito bom Red Hunter, 15 eliminações 39% de participação em todas as mortes Só Nossa, cadê o Epico aqui? A3 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 A3